Música Mora em um lugar muito encantador É o meu Brasil cheio de amor O céu todo azul mostra o sol que vem brilhar E a chuvinha existe em molhar as plantas e frutas Que legal, esse é o meu país tropical Mora em um lugar muito encantador É o meu Brasil cheio de amor Música boa, aqui tem A vossa nova não tem pra ninguém No futebol, ai que emoção Somos cinco vezes campeão Quem tá campeão? Agora, a nossa bandeira brasileira A nossa bandeira do Brasil E ela tem quatro cores Prestem atenção Verde Azul e branca Muito bem Verde, amarela, azul e branca E aqui no centro dela Nós temos, ó Oter e progresso Pego O que foi a terceira? É a terceira? Pode ser